Bom galera, vamos comentar aqui sobre essa matéria, uma notícia que fala do Salvador Dali, ele dispensa completamente apresentações por ter sido um dos maiores artistas né, e não somente aí da nossa atualidade, ele morreu em 1989 e eu mesmo nasci em 92, então tá absurdamente muito próximo, mas de toda a história né, da humanidade, ele fez o seu legado, ele fez a sua história, ele participou dessa lista super seleta de grandes mentes né, que chegaram aqui na terra. E aqui a matéria então vai falar sobre uma experiência super recente que colocou à prova uma das suas técnicas que misturava o sono junto com a criatividade, ele até mesmo falava que era uma das maneiras que ele fazia e praticava né, pra se tornar uma pessoa mais criativa. É importante antes de tudo que você observe algumas artes enquanto eu vou falando aqui sobre o Salvador Dali né, pra entender qual era realmente o seu propósito, qual era o seu objetivo na época, pra não pensar simplesmente que era uma loucura, e nós vamos ver também que tem pessoas muito influentes né, aqui participando disso tudo. Mas essas pessoas, essas grandes mentes né, eram pessoas muito excêntricas realmente, eles tinham regras né, que seguiam de forma super fiéis e conseguiam transformar o anel micro no macro, o absurdo macro. De todo jeito é que o Salvador Dali, ele não era excêntrico simplesmente na sua arte, mas também na hora de dormir e consequentemente também na sua vida né. Nessa fotografia nós conseguimos observar ele, então aqui temos uma explicação dela né, ele está deitado em um sofá que já era perfumado, em seu escritório com um punhado de lápis aqui nas suas mãos, Em seguida o perfume é derramado em suas pálpebras pra influenciar nos seus sonhos, porque os sonhos são a matéria do que o surrealismo é feito. Com essa frase aqui eu concordo completamente, ainda existem muitas dúvidas né, sobre o sonho, neurocientistas, médicos, concordem ou discordem até mesmo de mim, mas eu acredito que o que a gente sabe até hoje dos sonhos é que eles são na verdade a materialização do que a gente não poderia fazer em vida, porém de forma sempre muito exagerada, mas então o que importava pra ele não era exatamente os sonhos, mas a interrupção do próprio sonho, que era a sua chave. Vamos entender um pouco melhor sobre isso, aqui em seu livro de 50 segredos mágicos para pintar de 1951, ele recomendou então alguns métodos né, que ele chamou até mesmo de dormir como uma chave, que consistia então em 5 etapas, vamos entender melhor essas etapas aqui. A primeira delas é, sente-se ereto e uma poltrona com braços, fica sentado de forma normal mesmo, segure uma chave de metal pesado em suas mãos, essa parte é muito importante, coloque um prato de metal de cabeça para baixo, sob a mão que segura a chave, então até então você está sentado com uma chave na mão e um prato por cima disso tudo, permite-se dormir, quando isso acontecer você soltará as chaves que baterão no prato e produzirão um grande barulho, eu acredito até mesmo que na época tinha muito estofado no chão né, então somente a chave ou somente o prato não ia fazer muito barulho, mas os dois sim com toda certeza, acorde e parabenize-se por ter conseguido uma microcesta, microcesta eu não sei se é uma palavra que ele denominou ou se já existia antes né, que é exatamente esse momento entre o sono pesado e o sono leve, onde você acorda, se desperta desse momento, ele garantiu que dessa forma né, o artista ele vai se sentir física e psicamente muito mais revitalizado, e com certeza parece fazer algo bem sentido mesmo né, essa não é uma fórmula totalmente original, talvez ele até mesmo utilizou alguns conceitos do exército né, o exército tinha muitas práticas e estudos sobre o sono, porque eles precisavam realmente dormir muito rápido né, mas nós temos aqui também outras mentes que participaram né, disso tudo, trouxeram como referência, e depois também provaram né, no futuro, tentando também utilizar, o primeiro deles, Aristóteles, uma época absurdamente muito longe né, aqui da nossa né, ele foi o primeiro a exaltar e estar explicando pra gente essas virtudes do cochilo, denominado hipnagógico, o período então da sonolência que antecede o sono verdadeiro, nós temos aqui também o Thomas Edison, que diziam né, que ele dormia apenas 4 horas por noite, mas também ele depois foi descoberto né, que ele dormia também de tarde, então ele fazia o processo dividido simplesmente né, e é importante ressaltar aqui galera, porque se você for praticar tudo isso daí, não entre logo de cara, não faça isso daí de forma super exagerada, isso daqui tudo é um processo que você vai praticando diariamente, e aí sim, talvez você tenha algum resultado, mas que é necessário tomar um pouco de cuidado, beleza? Por sua vez aqui o Thomas Edison, que é até engraçado citar ele né, porque ele inventou a lâmpada, ele inventou uma forma das pessoas ficarem sempre acordadas, e ele tem aqui até mesmo uma visão né, sobre o sono ser o inimigo da produtividade, uma perda de tempo e o negado dos nossos dias de caverna, então ele era completamente o sono realmente, no entanto ele praticou também nessas micro cestas, existem pessoas que tem fotos aqui né, pessoas que falavam que ele praticava isso daí também, mas talvez ele não acreditava tanto e por isso nunca espalhou né, de forma pública, várias outras grandes mentes também, por exemplo o Albert Einstein, que é até engraçado porque ele dormia até demais se parece, pelo menos 10 horas à noite e também cochilava durante o dia, só que também tem algumas fontes aqui que confirmaram que ele praticava durante esse cochilo da tarde, as práticas então, tudo dali, tentava utilizar delas e se tornar uma pessoa cada vez mais criativa, porém em vez da chave ele utilizava então lápis ou uma colher para produzir barulho, e o resto a mesma coisa, mas enfim, essa técnica realmente funciona, tiveram mais pessoas que tentaram provar isso aí depois, nós temos aqui então um grupo de pesquisadores do Instituto do Cérebro de Paris na França, que fez sim experimento, utilizaram então 103 participantes saudáveis, capazes de adormecer facilmente, mas também eles tinham que evitar estimulantes e que dormissem um pouco menos também na noite anterior ao experimento. No dia então do experimento eles chegaram lá e tiveram que fazer alguns problemas matemáticos, esses problemas aqui eram praticamente em contra o X, eu nem mesmo vou explicar sobre eles, se você quiser vou deixar a matéria aqui embaixo, mas era praticamente em contra o X da questão, porém eles tiveram algumas regras que foram passadas e algumas outras regras que eram ocultas, eles teriam que mais ou menos descobrir durante o processo. De acordo aqui com os cientistas, a criatividade implica originalidade, então se eles estivessem tentando descobrir essas coisas, essas regras secretas, quer dizer que sim, o teste estava dando realmente certo. Aqui para cortar qualquer tipo de interferência externa, eles estavam no quarto escuro, sentados em uma poltrona semirreclináveis, e eles estavam segurando então um copo na mão, e se o copo caísse, eles teriam que acordar e dizer em voz alta o que eles haviam pensado antes de acordar. Então agora vamos observar aqui o resultado de todo esse teste, depois dos participantes terem voltado de descanso, que podia ficar dormindo, podia ficar acordado, em pé, sentado, olhando para a parede, enfim. Eles tiveram que resolver mais problemas matemáticos aqui, e os cientistas poderiam então verificar se havia algum aumento na percepção, algum aumento na velocidade de resolução dos problemas, ou principalmente se eles iriam descobrir essas regras ocultas que eles tinham colocado. E aconteceu então o que mais previa o Salvador Dalí, e todos os outros grandes pensadores. Os participantes que ficaram então menos de 15 segundos nesse estado hipnogógico, entre o estado pesado de sono e o mais leve, quase triplicaram as chances deles descobrirem então a regra oculta. Seria então 83% contra 30% dos participantes que ficaram acordados. E o efeito então desapareceu para quem chegou realmente no sono mais profundo. Eles não conseguiram nem chegar muito perto de tentar desvendar essa regra oculta. Aqui tem até uma frase interessante falando que Mostramos que a atividade cerebral como uma zona crepuscular entre o sono e o adormecimento cria faíscas criativas. Essa frase é fantástica para a gente artista, né? Mas do mesmo jeito, galera, todo esse teste ainda é somente o começo, né? Porque mesmo que eles identificaram que as pessoas ficaram sim mais criativas, conseguiram resolver os problemas com mais facilidade, né? Mas ainda assim eles não entenderam o porquê disso tudo. O porquê desse estado entre o sono pesado e o sono leve, e o porquê também se tornar mais criativo e não qualquer outra coisa, né? Então ainda precisa fazer mais teste com mais pessoas, e aí sim ter uma comprovação muito maior. Mas com certeza os grandes pensadores, né? Não utilizavam isso à toa, eles se sentiam pessoas mais criativas, e com certeza, né? Melhoravam muito no seu processo criativo. Então, não custa a gente tentar, mas como eu falei também, tome cuidado, faça tudo isso com calma, né? Galera, deixa aí nos comentários também a sua opinião, vou ficar muito feliz para responder todas elas. Mas é isso, mande também notícias, mas a gente se encontra então no próximo vídeo.